Boa noite, sejam meus a mais um vídeo do canal do Grão da Informática E aí gente, ó, tô mostrando essa placa aqui E essa placa aqui, tava naquela caixa que eu peguei numa loja de informática Pra um amigo meu que é parceiro do canal, também me ajuda gente Essa placa aqui é uma Epoxy 9 NPA E ela usa o Ultra Ela usa o chipset da Enforce 4 Eu sei que é antigo gente, cara, mas é uma plaquinha aqui pra época, cara, ó Ela trabalha com LEDs aqui, ó, placa de diagnóstico, tá vendo aqui, ó Eu vou mostrar pra você, tá vendo aqui, ó Aqui, ó Quando você liga a placa Ela dá um LED de diagnóstico Se a placa tiver algum problema, ela dá um erro pra você aqui E aqui são os botões, tá vendo? Esses dois botões é meio alaranjado e vermelhado Você liga e dá o reset na placa, tá? Ela conta com um ajuste de overclock Esse aqui é o uso soquete, né, da 939 Tá? E o barramento HT dele é 200 Só que, cara, eu tava lendo o review Chega a incríveis 320 MHz no HT É uma placa top Usa três LEDs azuis Uma pra falar que o chipset tá em ordem Pra CPU tá em ordem E pras memórias Cara, a liga tem três LEDs azuis Eu só queria mostrar pra vocês aqui, tá? Olha a visão geral dela aqui A minha, a que veio não tem esse cooler aqui, tá vendo? Tá vendo esse cooler aqui? Ela não tem, ok? É uma placa muito boa, cara Você entendeu? Ela tem um slot PCI Express de 16X E ela suporta 4GB de RAM DDR400, ok? É uma placa muito alá Estão falando aqui, ó Insúmula O equipamento brilha, brilhante Justifica facilmente o preço da placa Ela é cara, é uma placa muito cara na época E devido aos ótimos recursos de overclock Dessa placa, soquete 939 É um prazer para overclock Ele obter resultados de overclock muito altos Então é uma placa voltada para o overclock Gente, na época era uma senhora placa, você tá vendo? Eu tô mostrando ela aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Ela ligando lá Porque ela tá ligando, cara Olha que loucura A placa tá ligando Só que como ela tava sem esse cooler aqui Eu tive que adaptar um cooler Mas tá vendo? Tem até resfriamento aqui Então isso aqui já é pra, por quê? Porque o N-Force 4U Que é onde tá o chipset aqui Ele esquenta muito se você subir o HT Né? Eu coloquei lá 220, cara Subiu tranquilo O processador de 2.2 foi pra 2400 Quer dizer, vai embora Mas eu não tenho esse cooler aqui Então eu não posso subir muito Então agora eu vou dar um pause E vou lá pra mostrar pra vocês A placa tá funcionando Eu só queria mostrar pra vocês aqui, tá? O que ela fala aqui Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó Deixa eu ver aqui, gente Pera aí Aqui Aqui, ó Aqui que fala aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Ó o que ele fala aqui, ó Os dois botões para ligar e reiniciar São ideais pra qualquer tamanho Pra qualquer trabalho dentro do gabinete do PC Já que não é necessário conectar nenhum cabo de painel frontal Para ligar ou reiniciar o sistema do PC Após ligar o PC Os possíveis diagnósticos de erro Acontece de forma simples Há três LEDs azuis adicionais Conectados Que indico Status do chipset Se tá, né? Funcionando ele fica azul Status do módulo de memória E da CPU Então se ele fica azul Se tá ok Se não tiver ok Né? Ele vai, acho que muda Deve mudar de cor, você entendeu? Mas cara Muito top a placa Eu pensei que não tava funcionando, tá? Infelizmente Aquela gigabyte Não tá funcionando Porque ela liga Mas tá faltando três capacitores Que eu não vou poder fazer isso agora, tá? Mas dá pra colocar três capacitores E talvez a placa volte a funcionar Então agora eu vou dar um pause E vamos ver a placa funcionando lá, ok? Só queria mostrar pra vocês aqui Pra dar mais conteúdo no canal Porque assim Eu tive que ver Eu já percebi que a placa era Quando eu vi o chipset Enforce 4 Ultra É da minha época, né? Eu sabia que esse chipset era forte Dá uma olhada aqui Ó os botões aqui Tá vendo ali, ó? Reset E power on Tá vendo? E aqui o diagnóstico Ela dá o diagnóstico Se vocês vão ver Ela liga e dá o diagnóstico Muito legal, cara Tem quatro exotos de memória Suporta 4GB de RAM de DR400 Pô Uma placa de antiga De 2005, cara 4GB Na época era Pai overclock mesmo, né? Entendeu? Então eu acho que eu descobri A segunda rainha aí, né? Mas era que a G31 E acho que essa aqui Era a vovozinha da rainha, né? Tá bom? Então gente Estou indo lá Olha Uma visão geral aqui Da placa no computador Eu estou indo lá agora Para mostrar para vocês A placa funcionando, ok? Vamos lá então Bem, pessoal Voltando aí, ó É uma placa off-board Entendeu? Opa, deixa eu só Pera, deixa eu dar um pause Que a placa de vídeo Soltou aqui Pera aí, gente Pronto, pessoal Já voltei, ó Coloquei uma Por embaixo Para deixar alta E aí a placa fica Eu só esqueci de falar Que essa placa é off-board Então pensei Que a espécie dela é 16, tá? Olha aqui A plaquinha diagnóstica Que eu falei para você Tá bom? E aqui os botões Você liga aqui, cara Olha que legal Você pode ligar aqui Tá vendo aqui, ó? Olha lá Mas você pode ligar aqui direto Aperta o dedinho aqui O que é que nós vamos fazer agora aqui Então, gente Tá aqui, ó Tem um cúleo O cúleo tá pegando aqui Eu não sei onde ele tá pegando O cara, eu não Tá vendo? Ele tá raspando um pouquinho Vocês não reparem, tá? Mas, cara Dá uma olhada, ó O cara teve até Eu cuidar de colocar dissipador Cara, dá uma olhada aqui Ó, tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Se eu não me engano São oito, ó lá São oito, cara Tá vendo? Esse aqui é o chipset Que eu falei para você Eu consegui, ó Achei, eu tinha um cooler aqui Um dissipador, tá vendo? Eu coloquei Porque esse Enem Force 4 Esquenta muito, certo? E tá aí, ó Tem até etiquetinha, cara Olha Não tem oxidação nenhuma Placa Né? Ó Deu cara de ver Tá usando com uma fonte de boca Olha ali Porque, cara, olha Não tem nenhum capacitor estufado Cara, legal Que ela dá até a volta Vocês vão ver que legal Ela dá a voltagem Da bateria Mostra no LED No painel Eu vou mostrar para vocês aqui Gente, curiosos para mim Eu também estou muito curioso Vamos lá Olha que legalzinho, ó Power on aqui Tá vendo aqui, ó Olha lá Power on e reset Olha que legalzinho Vou apertar aqui, ó Eu aperto Olha que legalzinho Tá vendo? Não repare o barulho Ó Olha lá aqui, ó Olha o sensor azul Tá vendo? Tem um sensor azul aqui, ó Placa funcionando, gente Aqui, ó Na hora Placa de 2005, cara Dezessete anos tem essa placa, cara Olha que doideira Eu vou tirar o flash aqui, ó Para vocês verem Dá uma olhada aqui, ó Olha lá A bateria 3.10 Tá vendo ali? Se me corrija Mas essa aqui É a bateria Porque aqui, ó 3.38 3.2 E até a voltagem da bateria, cara Olha isso Aqui está dando um bug Na temperatura Mas olha aqui, ó Segurando o BIOS, ó Porque eu desliguei Olha aqui É um 3.500 mais Eu já vou ver o que Porque ele estava em 200, ó Eu já botei 220, ó Já foi para 2.420, cara Tá? Ó Funcionando, cara Agora eu vou entrar na BIOS Tela Olha que legal Vou dar uma visão geral Olha que legalzinho, cara Não sei se vocês vão poder ver o sensor, ó O sensor aqui em cima Que eu acho que esse aqui é o sensor da CPU Olha lá CPU Fun Olha lá Olha lá o sensor Está escrito CPU Eu vou apagar Fica vendo CPU Aqui é para falar que a CPU está ok Esse sensor aqui, ó Vamos ver aqui, ó Olha lá Esse é do chipset Fala que o N440 está em ordem, certo? E esse aqui Que é o último, né? Olha lá Esse é da memória Olha lá A DIN Está vendo ali? Olha lá Vou apagar Olha lá Olha que legalzinho, cara Vou apagar Olha essa placa, cara Que top, cara Olha lá Olha o sensorzinho dela E a plaquinha de agnóstico do lado, ó Pô Jogada, cara Eu sou muito raiz, cara Eu acho que essa placa aqui na minha época, cara Putz, isso aqui era top, cara Olha Quatro slots de memória Ela suporta 4 GB Eu só coloquei que entra Mas, cara A placa não tem nenhum capacitor estufado, gente Dá uma olhada Olha o cuidado que o cara tinha com essa placa, cara Olha os dissipadores em cima Aqui ele acho que fazia overclock, cara Essa placa, velho Na época Era uma placa para overclock Entendeu? Essa placa é na powerclock Olha que top, cara Olha aí Olha aqui, ó A BIOS dela Agora eu vou apagar o flash Senão vai ficar estourando Mas, ó Dá para ver, gente Olha Eu não sei se é aqui Aqui que eu mexi, tá vendo? Eu vou até brincar um pouco com vocês, ó Vamos fazer o seguinte Já que ela sobe o HT É que eu não sei, cara Se a memória vai subir Eu vou colocar 230 Porque aí o problema é a memória Não sei se a memória está subindo junto Entendeu? Olha lá E aqui você pode colocar, ó Eu vou subir um pouco a voltagem Para ver se não Né? Ó Vamos ver uma coisa Se ela vai salvar Se ela vai ligar de novo Save visit, ó Vamos ver o que vai acontecer? Eu não sei Olha que legalzinho, cara Olha lá Ela vai reiniciar, tá vendo? Olha lá Cara, dá uma olhada nisso aqui, meu De 2200 para 2530 Cara, hoje não é nada Mas imagina na época Entendeu? E ela é PCI Express, cara Eu tenho uma placa aqui, ó Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho 8600 Isso aqui, ó Parada aqui Eu posso montar um setupzinho Legalzinho com essa placa aqui, cara Olha aí Encontrei a vovó Da rainha Olha que legalzinho, cara Vou apagar a luz para vocês verem, ó Ó Tá vendo? Olha que legal, cara Tá vendo? Olha que top Né? Olha aí, ó Olha aí, ó Tá vendo os sensores, cara? Ó Eu vou apagar para vocês verem os sensores Tá vendo? Olha lá Olha o sensor ali, tá vendo? Cara Olha que achado, cara E uma coisa que é por lixo, cara Tá vendo? Olha aí, ó Olha lá O nome da placa está aqui 9NPA Ultra Tá vendo? Olha aí, ó Tudo seladinha Cara, bateria boa O que é isso, gente? Nenhum capacitor estufado, cara Olha, ó Eu não sei se aqui é a BIOS dela Eu não sei, gente Mas, ó Vou colocar um detalhe Tá aqui, tá vendo? Eu vou arrumar isso aqui Que eu peguei agora Mas, cara Olha, cara Olha bem, cara A placa de 2005 Com um porta sata E quatro portas sata, cara Olha isso Né? Tava bem à frente do seu tempo Olha só Olha os dissipadores em cima dos Acho que são dos mossetes, né? Que acho que esquentavam mais Olha só Cara, desculpa, gente Eu sou entusiasta, cara Eu gosto muito dessas coisas, cara Eu tenho dó de ver uma placa dessa aqui Nesse estado Se não descartar Do jeito que o cara descartou Sabe? Olha, tá inteirinha, cara Perfeito Nenhum aquecimento Nada, cara Olha Só esse barulhinho Que eu não sei o que que é, cara Eu tenho que ver É um cooler aqui Você entendeu? Ela tá pegando Olha, ela tá pegando em algum lugar, cara Eu não sei onde que é Depois tem que desmontar Arrumar Mas, cara Olha o tamanho do cooler, cara Você entendeu? Deixa eu ver Não tá esquentando muito, não Mas é isso aí, gente Agora o que que eu vou fazer, cara? Acho que aí a gente tem que pegar Talvez montar ela num setup aí Pra montar Esse aqui vale a pena, velho Esse setup aqui vale a pena, tá? Então aí, gente Considerações Olha, cara Eu adorei fazer essa casa Olha Eu ganhei essa placa Olha Olha a placa, cara Pra época, cara Olha isso Placa nova Tá até brilhando Você tá vendo? Então é isso, gente Achei a rainha Da G31 A vovozinha da G31 Tá aí, ó Olha, ó Quem curte essas coisas sabe, cara Olha, dissipador Sama 2007 O cara teve um cuidado, cara Olha só Cara, isso porta 4GB, cara Pra época 4GB naquela época Não tinha, cara Não era todo mundo que tinha Em 2005, cara Que é isso E aí